Música Uma moça bonita, te olhar a gatiada Deixou em pedaços o meu coração Uma moça que um parque, seu que nos senteu Deixou nos meus dedos, te assujando Mais uma moça bonita, te olhar a gatiada Deixou em pedaços o meu coração Uma moça que um parque, seu que nos senteu Deixou nos meus dedos, te assujando Foi o cheiro em segredo e muito mais Foi que tem um brinquedo e muito mais Se amar com os animais Foi o cheiro em segredo e muito mais Foi que tem um brinquedo e muito mais Se amar com os animais Eu olhava o vagabundo, cachorro valido Olhava a vontade e ele estava no cedo E era grande o vagabundo, uma moça bonita Se amar na praça com os animais Uma moça bonita, te olhar a gatiada Deixou em pedaços o meu coração Uma moça bonita, seu que nos senteu Deixou nos meus dedos, te assujando Um na moça bonita, te olhar a gatiada Deixou em pedaços o meu coração Uma moça bonita, seu que nos senteu Deixou nos meus dedos, te assujando Foi mexer no segredo e muito mais Foi de mim no brinquedo e muito mais Se amar com os animais Foi mexer no segredo e muito mais Foi de mim no brinquedo e muito mais Se amar com todos os animais Eu olhava vagabundo e cachorro, palilho Olhava pintado e ele estava no círculo E ele era um vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça com os animais Se amando na praça com os animais Eu olhava vagabundo e muito mais Eu olhava vagabundo e muito mais